Red Bull liderou o primeiro treino livre e a Mercedes liderou o segundo, vamos conversar um pouquinho sobre isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, esse vídeo está saindo um pouquinho mais tarde do que o de costume numa sexta-feira, porque eu decidi ficar um pouquinho na cama, está frio pra caramba aqui em Brasília, mas ainda assim nós vamos conversar sobre o grande prêmio da Áustria, mais especificamente sobre os treinos livres, que tivemos teste de pneus novos, isso mesmo, composto novo que deve ser utilizado em Silverstone pra evitar problemas de estouro como aconteceu no Azerbaijão, então a Pirelli deu uma reforçada na estrutura principalmente dos pneus traseiros e alguns pilotos foram pra pista com esses pneus, tanto no primeiro treino livre quanto no segundo, pra fazer testes, pra ver como são esses pneus, pra ajudar a Pirelli nos dados captados sobre essa nova estrutura. Dito isso, nós precisamos entender aquilo que sempre falo há muito tempo sobre teste pré-temporada e treino livre, são indicativos, mas não necessariamente conclusivos, então a Mercedes liderar o segundo treino livre por dois décimos com relação a Red Bull, pode ser um indicativo de que a Mercedes achou alguma coisa no seu carro, como o próprio engenheiro-chefe deles acabou citando? Ok, pode acontecer, pode ser sim, eles podem ter encontrado algum acerto, alguma coisa que faz o carro render um pouquinho melhor numa volta rápida. Agora, é difícil saber se isso vai se refletir tanto no quali quanto no ritmo de corrida. Nós vimos no Grande Prêmio passado, que foi no mesmo traçado, uma Red Bull que abriu bem da Mercedes, andou melhor do que a Mercedes e teve um tratamento de pneus tão bom quanto. Nesse aspecto, nós precisamos entender que sim, a Áustria pode gerar uma vantagem à Red Bull, porque a Mercedes historicamente tem problemas de aquecimento de motor lá, o motor deles não se comporta muito bem na altitude, é algo que acontece também no México, se você parar para pensar bem. A Red Bull tem essa vantagem, mas é claro que as equipes, ainda mais agora sabendo que a Mercedes vai atualizar o carro, podem estar mexendo nos seus carros, podem estar mexendo no acerto, a Mercedes pode estar buscando algo novo para esse Grande Prêmio, e então conseguir uma performance a mais. O interessante desses dois décimos é que foi feito justamente numa simulação de quali, um dos poucos momentos que teve uma simulação de quali nesse treino livre 2, e tanto Mercedes quanto a Red Bull, teoricamente, teriam dado o tudo que tinham do carro, mas a Mercedes levou a melhor nessa. Repetindo, só no sábado nós vamos saber. Outro ponto a se destacar disso tudo, é que o Max Verstappen parece bem confortável com o carro, mas ainda pode chover no domingo, e o Verstappen começou a falar com a equipe no final do treino livre 2, que estavam caindo algumas gotas d'água na pista, e com isso o Verstappen começou até a ter um pouco de dificuldade em manter o carro correto ali na pista. Estava escorregando bastante, e a equipe falou para ele, fica aí dando as voltas para a gente colher os dados, e você ir se acostumando com essa situação, já que no domingo pode acontecer. A chuva é um fator sim que pode influenciar na corrida, nós jamais poderemos descartar o fator chuva, é um fator que mexe com o grid, embaralha as ordens, e nós ainda não temos uma ideia clara em 2021 qual carro se porta melhor na chuva. Nós tivemos uma corrida lá em Imola, onde o Verstappen venceu, mas o Hamilton antes de bater estava mais rápido, ele estava chegando no Verstappen, a gente não sabe exatamente quem está melhor em chuva, qual carro se porta melhor, qual piloto está lidando melhor com essa situação. Quer dizer, qual piloto a gente pode até assumir que é o Verstappen nesse primeiro momento, porque ele não rodou em Imola. Mas ainda assim, fica uma incógnita para a corrida de domingo, a gente vai ter que esperar para ver quem se portará de forma melhor. Com relação ao resto do grid, é sempre muito complicado, o meio do pelotão é muito embolado, a Alfa Romeo, por exemplo, quis fazer uma graça no segundo treino livre, mas a gente não sabe se eles estavam dando tudo do carro, ou se aquele realmente é um ritmo que eles vão encontrar para a corrida no domingo. É sempre muito difícil fazer essa análise, ainda mais no meio do pelotão, que está sempre separado por muito pouco, você tem Alfa Tauri brigando com McLaren, brigando com Ferrari, brigando com Alpine, com Aston Martin, são várias equipes brigando pelo mesmo espaço, enquanto um pouco mais para trás, a Haas, a Alfa Romeo e a Williams acabam também brigando ali por aquele espacinho das piores equipes. Tudo isso num cenário de um grande prêmio da Áustria com pneus mais macios, com possibilidade de chuva e também com a possibilidade de alguns upgrades para algumas equipes. Nós não sabemos exatamente quem vai fazer o que, mas no momento, por enquanto, nós temos Mercedes e Red Bull muito parelhos nessa briga. Também vale destacar que o Valtteri Bottas costuma correr bem na Áustria, ele costuma ter bons quales também, ele tem um bom retrospecto na Áustria e acredito que pode ser um trunfo para ele brigar com o Pérez. O Pérez estava tendo dificuldades nos treinos livres, o Pérez estava tendo muita dificuldade, diga-se de passagem. Mas até lá, a gente tem que ver o que vai acontecer amanhã. Então deixe sua opinião aí nos comentários, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho e não perder também o nosso canal Ressaca FM Express, que tem várias notícias, principalmente das equipes ali de meio de pelotão. Um grande abraço, valeu e falou!